Eu pivoto Ei cara, tenta fazer umas manobras legais aí, beleza? Eu pivoto Eu pivoto O drone está no céu Vejo um gerador, querem apagar a luz deles? Inimigo marcado Peguei outro alvo É o alvo número 3 Peguei o terceiro alvo Acabei de ver um com submetralhadoras Pedir aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente Certo, caminho Deixa eu achar uma boa posição Indo pra uma posição melhor Achei o alvo Entendido Alvo localizado Já posso atirar Dei, tei ele Helicóptero da unidade, se apassi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai pra lá Pode deixar Indo pra posição Preciso ir pra uma posição melhor Eu pedi reconhecimento da área Os rebeldes Alvos marcados Tudo pronto Preciso de uma posição melhor Tô vendo o alvo Peguei ele Foi abatido Os alvos estão marcados Aguardando Alvos confirmados Pronto pra atacar Certo, a caminho Achei o alvo Alvos marcados Aguardando ordem para atacar Já posso ir Alvo abatido Acho que tá tudo limpo agora O explosivo tá posicionado Merda, temos companhia Explosivo posicionado Eu posicionei o C4 Helicóptero Do chão Helicóptero Abaixem-se Tempo Com Feito Você tem Muito obrigado O explosivo está posicionado. O explosivo está posicionado. Eu posicionei o C4. Tudo bem. Os alvos estão atacando. Reúnam-se aqui. Entendido. Porra, nos viram. Acho que foram todos. Tenho um alvo principal para você. Um estoque enorme de cocaína que os precursores esconderam em liberdade. Vamos destruí-lo. Tchau. 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 Entendido. Eu piloto. Subi. Tchau. 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 Avistei um alvo com submetralhadoras. Peguei outro alvo. Peguei outro alvo. Peguei o terceiro. Alvo localizado. Deixa eu achar uma linha de visão. Alvo localizado. Aguardando. Peguei ele. Helicóptero da unidade. Se abaixem. Tchau. 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 Parmes armados. Inimigo avistado. E agora são cinco. Estou indo para a posição. Preciso ir para uma posição melhor. Alvo marcado. Entendido. Alvo marcado. Alvo eliminado. Helicóptero da unidade. Em patrulha. Aqui está o alvo número cinco. Veja um sicário com uma minigun. Não vejo eles. Olha lá no estacionamento. Acabei de ver um com submetralhadoras. Caminho da posição. Deixa eu chegar na posição. Espere. Me deixa achar uma linha de visão. Certo. Alvo marcado. Já posso atacar. Vou atirar. Beleza. Respire em fundo. Não, cabrón. Certo. Ainda está bem. Ei, tem um narco com submetralhadora. Lá perto do estacionamento. Cuidado ao atirar. Não queremos acertar nenhum civil. Alvo marcado. Entendido. Alvo localizado. Os alvos estão marcados. Aguardando. Alvo marcado. Peguei ele. Foi abatido. Atenção. Temos hostis na área. Estou vendo um bando de sicários. Na volta do estacionamento. Peguei outro. É o quinto. O que foi? Obrigado. Alvos confirmados. Pronto para atacar. Deixa eu achar uma linha de visão. Entendido. Alvo marcado. Alvos marcados. Tudo pronto. Alvo eliminado. Ei, ativo. Perto do estacionamento. Enviando o drone. E agora são cinco. Pedir aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Alvos marcados. Qual é a ordem? Alvo localizado. Aguardando. Peguei ele. Bandidos estão marcados. Esperando você, chefe. Vai. Entendido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí Amém. da posição. Deixa eu achar uma boa posição. Entendido. Indo pra posição. Alvo localizado. Quando quiser. Alvo eliminado. Ok. Estamos bem. Eu pedi reconhecimento da área aos rebeldes. Os civis estão perto demais. Confiram seus alvos antes de atirar. Se abaixe antes que vejam você. Parece que deixamos eles agitados. Essa foi por pouco. Alvos marcados. É só falar. Preciso ir pra uma posição melhor. Merda. Preciso achar uma boa posição. Alvo marcado. Alvos marcados. É só falar. Deve estar tudo bem. Encontramos os. Vamos atacar. Veja uma equipe de sicários aqui. Ali perto do estacionamento. Salvos estão marcados. Aguardando. Entendido. Alvos marcados. Alvos marcados. Tudo pronto. Pedir aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente. Sicário armado com mini perto. Nós ainda... Onde você viu eles? Lá. Do lado do container. Alvos prontos. Prontos pra atacar. Alvo localizado. Aguardando. Alvos marcados. Aguardando ordem. Para atacar. Perfex. Me espere. Eles vão avistar você. Não, que parecia em gajina. Já lhe deu medo, puto. O que foi isso? Agora é paco, viu? Perfex. Veja um sicário. Lá perto do estacionamento. Imposição. Alvos marcados. É só falar. Deixa eu achar uma boa posição. Entendido. Indo pra posição. Alvo marcado. Alvos prontos. Vamos atacar. Abrindo fogo. Estou aqui. Por que demorou tanto? Morte confirmada. Tudo bem. Todos inteiros. Abaixem as águas. Precisamos assustar esse agente. A expulsão dos estoques de precursores vai retardar bastante a produção de cocaína em Libertad. Aqui é a Boman. Excelente trabalho em Libertad. A... Interromper o treinamento na... O que é? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto